Administração Município Laotem realiza encontro Conselho Coordenação Municipal para a apresentação na aprovação da lista Projeto PNDES de Nandrinho Rua Ruanulo Rassentolo. Administrador Município Laotem, Domingo Sávio Rateden, objetivo se encontro ne o de ralo discussão plano investimento municipal nebe se implementa e retina o in. Conselho Coordenação Municipal e Conselho Consultivo Municipal. E hoje ralo conselho coordenação municipal. Então ralo discutir quando vai plano investimento municipal. O projeto se ira nebe, mas atua ralo e a município. O look que tainha PNDES, nem ia centralizado, ia coelho central ninho, mas agora é uma mudança. e o PNDES agora mudou para o Alemãe e o município, a Nessane, o Serviço Municipal, Ida. Então, o programa tem ajustado, o programa Serenbemaca e o programa Serenbemaca e o PDIM, Ida. Passaram a coordenação, a coordenação de Ida, para a Nessane, o projeto Tau e a Fatingida, o projeto de Nessane e a Tau e a Fatingida. Domingos Sávio acrescenta, lhe disse discussão da implementação do projeto, né? Bem, rir a Ida ou na acordo da implementação do projeto, no setão Orçamento Rodibá apresenta a Ida Nacional. E a Tine, né? Maka, Ita foi aprova com o CCCN, e depois Ita sei, tamo ia program-pim, loribá nacional para, Tau e a Fatingida, o Samente, loribá nacional para aprova nacional. Se quando o nacional mal aprova, Ita, na pena, E a Fatingida, o Samente, o Samente, o Samente, loribá nacional para, Ita, presidente nacional, quando o nacional, o Samente, aprova, depois Ita implementa. E a Fatingida, o Samente, loribá nacional para, e tem participação do seu administrador, cada posto administrativo NEM e o município Loutem, diretor cada linha ministeriais no líder comunitário SIDA. O seu Loutem, Júlio Seixas, vai RTTL. O seu Loutem, Júlio Seixas, vai RTTL. O seu Loutem, Júlio Seixas, vai RTTL.